Atenção, atenção que agora vai começar a fuleiragem, viu? A música que vai tocar em tudo que é paredão desse Brasil É pra estourar no paredão, rapaz, que que tá falando o rei proche em tudo Vem, 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 vem A música que vai tocar em tudo que é paredão desse Brasil Preste o rei proche em tudo, vamo ensinar pra galera, vem, vem, vem Vem chegando aqui no maio A voz sensual da noite Quando ela dança, provoca, nós tá de uma sacanagem Eu já meti o rebolado Torna a gatinha da mira É subir no paredão que a galera toda pira Quem tiver paredão pode chamar novinha agora que a gente vai começar a fuleiragem A saíradinha ela tira, 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 tira Vai tirando devagarinho, devagarinho, rapaz Tira, 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 tira Tira, 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 tira Tira, 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 tira Vai tirando devagarinho, solta o soninho, cara de bola, vai Muito queryim! Que tem que ter paredão, roda! Vai tocar no pareidão, que aceite num trabalho, do nada Papai, papai, cê nunca me desceu de novo, viu rapaz? Um salto, 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 salto E quem quer se chora? Vai tocar no paredão, rapaz Chama a novinha, chama, chama, chama Mas quem vem chegando aqui no palio A mais sensual da noite Quando ela dança, provoca Gosta de uma sacanagem Seu charme se rebola A gatinha da mira É subir no paredão Que a galera toda pira Veja as novinhas subir, se olha o paredão Toda sonhadinha Tira, 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 tira Tira, tira, tira Devagarinho, novinha Tira, tira, tira Olha a galera que me tira aí Tira, tira, tira Tira, tira, tira Vai tirando tudinho, rapaz A galera toda absorve o solinho Sobe o solinho, vai Vai, vai, vai Bota o solinho pra tocar no paredão Tô juntando ele pra ter que me sonho Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou A saída do morro Eu cheguei lá e tava fazendo a festa do meu paredão Vê se pode um ponto aberto Eu tô juntando dinheiro pra pegar meu paredão de volta Pera de tocar no paredão Vamo ensinar, não, ensinar Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira, tira, tira E a galera toda Tira, 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 tira Ô, Mário! Cezas, moral! Tira, tira, tira Paredão Sucesso novo do Reis Eu passei no maio-tono e cedeja ali Escuta a pancada Escuta a pancada Escuta a pancada, rapaz É bumbum da novinha batendo no chão É bumbum da novinha batendo no chão Bumbum da novinha batendo no chão É bumbum da novinha batendo no chão Escuta a pancária É o bumbum da novinha batendo no chão Aumenta o som do pareidão É o bumbum da novinha batendo no chão Quem é o rei do pareidão? Quem é o rei do pareidão? Seu rei gosta do rei O melhor do som automotivo É o bumbum da novinha batendo no chão Bumbum da novinha batendo no chão É o bumbum da novinha batendo no chão É o sonho, o rei do pareidão É o parceiro Titi e Abiel Moral da paraíba É o estoura, rapaz Gota pra tocar no pareidão É o parceiro Gilardo CD's Ah, rapaz, o cavalo passa de mil e cem perto de mim Eu não tenho uma missa aí não Mas eu tenho uma cinquentinha Pra estourar nessa põe Eu tiro mais onda, rapaz Mas eu não tenho uma, dois Amazenei uma cinquentinha Faz novinho eu tiro um onda Em cima da minha motinha Faz novinho eu tiro um onda Dá uma pinadinha, rapaz Tchô, 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 tchô Tchô, 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 tchô A senhora tá bem pinadinha Olha que eu estourei de nove Juntou com todas as novinhas Rapaz, estourei mesmo, estourei de verdade Elas ostentam em cima da minha motinha Tchô, 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 tchô Ela não tem uma força, mas tem uma cimentinha Faz novinho eu tiro um onda Em cima da minha motinha Ela empina, ela empina, ela empina Ela empina, ela empina A mão pra cima Ela empina na mão Tchô, 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 tchô Calçou no paredão, rapaz Que tem que brincadeira, amor Em cima da minha motinha Empina na minha motinha Tchô, tchô, tchô Eu passei no Robin da China E o Spade o Grau Rapaz, tá todo mundo em China, ela vira no ônibus, eu tiro mais ônibus que tu Eu não tenho uma dosa, mas tenho uma cinquentinha Com as novinha eu tiro o ônibus em cima da minha mão Ô Mário, certeza, moral As novinhas dão em piadinha As novinhas dão em piadinha É em cima da minha China, é em cima da minha Rapaz, eu tiro mais onda, rapaz, tá de brincadeira Eu sou do reconstituto, eu não tenho uma dosa, mas tenho uma cinquentinha Com as novinhas dão em piadinha, rapaz, tá de brincadeira Vai começar a puleirar de novo, rapaz Bota esse negócio pra tocar aí, viu rapaz E seu reflete, tu chegando com todo Ô Cadê? Cadê você? Cadê? Cadê você? Cadê? Cadê? Cadê você? Tá maquetinho? Cadê? Cadê você? Cadê? Cadê? Cadê você? Cadê? 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 Alemica, tá solteira na pista, vai! Caraca, cadê a Raimunda? Tá quicando na bunda, tá quicando na bunda Vai quicando aí, bota o negócio no chão Tá quicando na bunda, tá quicando na bunda Vai tá quicando na bunda Caraca, cadê a caixa? Tá tomando cachaça, tá tomando cachaça, tá tomando cachaça Boa, vai tomar no cachaça Jaca o xayinho, velho de bora Chaca o xayinho, xayinho, xayinho Boa Bora DJ más, rapaz Bota esse negócio pra tocar Luz do cachalinho Toma, testa aí, viu, rapaz Pode voltar meu parceiro Cando esse paredão de bombom Cadê, cadê você? Cadê, cadê você? Cadê, faredão do bumbum Cadê, cadê você? Cadê, cadê você? Cadê Caraca, cadê o dono da paredinha? Tá pegando a novinha, tá pegando a novinha Eu tô falando mentira, tô Vai, vai, tá pegando a novinha Caraca, cadê a Letícia? Tá solteiro na pista 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 Caraca, cadê a Raimunda? Tá ficando com a burra Tá ficando com a bunda 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 Caraca, cadê a galera da bagaça? Tá tomando cachaça Tá tomando cachaça Tá tomando cachaça Tá tomando cachaça Manda ré diferente é essa, rapaz Só que só de ver Eu vou ter um truque no paredão Um abraço que tá passando Vitor, CD Paredão Aparece, rapazi É rapazi Não, rapaz Aparece, rapazi Ô, Mário CD Desmoral Ei, DJ Aqui é a Valdete Meu gato Toca um brega rasgado Lindo, vai Agora você vai escutar O que é paredão, viu, rapaz? Você só viu imitação Porque agora o paredão Tá comendo tudo, rapaz Só regrace tudo, menino É parceiro, cara de bosta Toda a galera de Belo Jardim A galera de Natal, rapaz Agora você já é do Egito Aqui tá meu presente Chega Você é o convite Com essa cara de safada Chega Chega pra cocheira Pesta amada Chega Chega pra cocheira Chega pra cocheira, rapaz Chega pra cocheira Pesta amada Chega Solta o salinho, cara de bosta O paredão Que tá comendo tudo, rapaz Respeita as caras E o doze anos É o reflote tudo É assim, ó Eu conheci uma menina Tá bonitinha, danada Perguntei logo o seu nome Ela disse besta amada Fiquei logo assanhada Pensando que é brincadeira Perguntei onde ela mora E ela disse na cocheira Tendo um hotel E ela disse isso o seguinte A minha cocheira É bem melhor que tá suíte Pensa o convite Que essa cara de tarada Chega 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 pra cocheira Pesta amada Bota esse negócio Pra tocar no paredão, rapaz Fala esse pessoal Paredão, pesadelo Paredão difícil não Bota pra tocar no paredão Pestouro, rapaz Chega pra cocheira Pesta amada Chega Chega pra cocheira Pesta amada É aqui o mandalô mesmo, rapaz O CDN é meu Eu mandalô pra quem eu fizer Chega pra cocheira Chega pra cocheira, rapaz A sabedão alterada A sabedão alterada de a landa Eu estouro, rapaz Eu passei DJ Vem aqui, sou História que é paredão, rapaz Uh, uh, uh Ya me Eu conheci uma menina Que eu muro não tinha danado Perguntei logo seu nome Ela disse The The Amada Fique logo assanhado Pensando que é brincadeira Perguntei onde ela mora E ela disse na cocheira Vem lá pro motel E ela me disse o seguinte A minha cocheira é bem melhor que com a suíte Fiz um convite com uma cara de safado Chega, chega pra cocheira besta amada 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 Chega, olha uma espécie a luz desse inimigo Chega pra cocheira besta amada Tote o paredão rapaz Chega pra cocheira besta amada Aqui é tudo ao vivo rapaz Sai do sol e o cara me bosta Paredão, sem desfilar e é verde O meu parceiro assim, bota os negócios pra estourar no paredão rapaz Ô Mário, certeza, moral O rei do paredão chegou, seu volume dói rapaz O som é esse rapaz Esse bicho tá desconsiderando o nego, como é que canta esse bicho? Esse bicho tá desconsiderando o nego, como é que canta esse bicho? O que canta esse bicho tá desconsiderando o nego, como é que canta esse bicho? O que canta esse bicho tá desconsiderando o nego, como é que canta esse bicho? O que canta esse bicho tá desconsiderando o nego, como é que canta esse bicho? O que canta esse bicho tá desconsiderando o nego, como é que canta esse bicho? O que canta esse bicho tá desconsiderando o nego, como é que canta esse bicho? Todo mundo cantando junto O que canta esse bicho tá desconsiderando o nego, como é que canta esse bicho tá desconsiderando o nego, como é que canta esse bicho? O que canta esse bicho tá desconsiderando o nego, como é que canta esse bicho? E quem é prostituto, a ele é quem mostrou, levanta a mão e tal, então aí só quero ver Com o Mário, CDS Moral Ei! Eu preciso nem falar mais nada, viu rapaz? É só a mental, eu sou do paredão Eu presto, eu chego e ligo o paredão, a galera se anima, o meu só tem pressão Aumento o meu volume, a cicloada treina em tudo, quando solto os avanços eu sinto balançando o mundo Ô paredão, paredão, só que está tremendo no chão, ô paredão, paredão, quando é limpio no fogão Ô paredão, paredão, só presta, paredão, só presta alto, que paredão baixo não rola, rapaz, deixa a polícia vir Ô paredão, paredão no chão Paredão, chão, 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 chão Bota o burbu no chão, novinha Paredão, 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 paredão O tom só presta, tremendo o chão, rapaz Aqui nós tira a onda, rapaz Bota essas novinhas pra dançar e liga o paredão, ó O tom só vai te parecer alto, viu Vai, vai Bota e peste environmentspra no chão, 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 chegou o paredão A galera se anima, no meu som, tem pressão Aumento o meu volume, assinto o lado, treme tudo No sol, que os avanços eu sinto balançando o mundo Paredão, paredão, só presta, tremendo no chão Paredão, paredão, formela e vira um popôchão Paredão, paredão, só, paredão, só presta alto, viu? Baixo não, vai, vai! Paredão, paredão, chão, qual? Ô, Mário, certeza? Moral? Bota o bumbum no chão, não vi? Paredão, tremendo chão, paredão, paredão Só presta tremendo chão, paredão Calçando o paredão, rapaz! Os contatos para show Oito, sete, oitenta Nove, oito, nove E oito, oito, oitenta e três Rapaz, tô morrindo parando, né? Solta o solinho que vai tocar no paredão Solta o solinho no paredão Rapaz, que grava é esse? Rapaz, se arreposte tudo Quando ela chega, rouba a cena Com sua brincadeirinha Bum, 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 bum empinadinha Bum, 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 bum E nadinha Bum, bum, bum E nadinha E bols, a palha, Dizendo dos todos, Dando uma provocadinha Bum, bum, bum Bum, bum, bum Bum, bum, bum Bum, bum, bum Bate, bate, bate o bumbum na minha Bate, bate, bate o bumbum na minha Solta o soninho do paredão, rapaz Meu parceiro Amunique Divulgações Rodrigo Galasson do Ternambuco Pouca, cedejo certinho de Goiânia Meu parceiro DJ Gaviel Como nela chega, rapazena, com sua brincadeirinha Bum, bum, bundinha empinadinha Bum, bum, bundinha empinadinha Bum, bum, bundinha empinadinha Bum, bum, bundinha empinadinha Bola tapada, ficando gostoso, dando uma provocadinha Bum, bum, bundinha empinadinha Bum, bum, bundinha empinadinha Bum, bum, bundinha empinadinha, rapaz Bum, bum, bundinha empinadinha Finalizando, desafiando as novinhas Vai, bate, bate, bate o bumbum na minha Bate, bate, bate o bumbum na minha Bate, bate, bate o bumbum novinha Bate, bate, bate o bumbum novinha, rapaz Equipe sem futuro de champa Meu parceiro Sandrão, agora vendendo Honda, rapaz Tá todo mundo junto, meu parceiro VAC e o motorado, tamo junto Ô, Mário, cd's, moral Quebra no repique, vai, bobo Chate o pancadão, cara que gosta Alô, novinha, todas preparadas Alô, novinha, todas preparadas Eu quero ver tu e o chão fazendo cara de safado Quero ver tu e o chão fazendo cara de safado Mãozinha na cabeça, jeitinho e assanhado Agachadinho, agachadinho, agachadinho Com o dedinho na bovinha Agachadinho, agachadinho Bota a bovinha no chão, rapaz Agachadinho, agachadinho Com o dedinho na bovinha Agachadinho, agachadinho Agachadinho, agachadinho Agachadinho, agachadinho Com o dedinho no chão, novinha Vai! Dois Você é mais um, rapaz Bota essas meninas pra dançar Bota essas meninas pra dançar Bota, rapaz, tu não é doido no paredão, rapaz Aumenta o som que as meninas só gostam de som Alô, novinha, todas preparadas Alô, novinha, todas preparadas Eu quero ver tu ir no chão fazendo cara de safado Eu quero ver tu ir no chão fazendo cara de safado Mãozinha na cabeça, jeitinho e assanhado Agachadinho, agachadinho Agachadinho, agachadinho Bunda no chão, novinha Agachadinho, agachadinho Bundinha no chão, novinha Agachadinho, agachadinho Dedinho na bovinha, agachadinho Agachadinho, agachadinho Agachadinho, agachadinho Agachadinho, agachadinho Bundinha no chão, novinha O som dos paredões Paredão de tsunami O paredão melhor da paraíba Agachadinho, agachadinho Ô, Mário Cezas, moral Essa é a banda Novinha, agachadinho Se preparem Tchau 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 Paredão pra tocar, vou botar, vou botar, meu paredão Vai também ser o rei prostituto, rapaz Eu amo, já tô cansado, eu acho que eu vou tirar Amanhã boto de novo Um alô especial, meu parceiro, equipe louco pela farra Vou botar, meu paredão pra tocar Vou botar, vou botar, meu paredão pra tocar Vou botar, vou botar, meu paredão pra tocar Vou botar, vou botar, meu paredão Um alô especial, meu parceiro, equipe arregaço de Campina Grande O Cachorro da Serra Negra do Rio Grande do Norte Meu parceiro da Luiz, estamos juntos Aqui é botando, só botando, se botar Quando tira, ela pede pra botar, meu paredão Tô gostando, meu paredão Ô Mário, certeza, moral Solta o fenômeno do prostituto aí, rapaz, é o som do verão Eu tava lá no mato, agarrado com a novinha Daí o estuteiro Era Zé da cabritinha, ele empurrava, ela gritava, se tirava, ela prendia Se botava, ela derrava, o cabritinha safadinha Mas que cabritinha safadinha, rapaz Eu peguei o Zézinho no flagra, rapaz Eu tava lá no mato, agarrado com a novinha Daí o estuteiro Era Zé da cabritinha, ele empurrava, ela gritava, se tirava, ela prendia Se botava, ela derrava, o cabritinha safadinha Se botava, ela derrava, se tirava, ela prendia Se botava, ela derrava, o cabritinha safadinha Se botava, ela derrava, o cabritinha safadinha Se botava, ela derrava, o cabritinha safadinha Eu não falei, rapaz? Esse é Zé Prostituto, o som do verão O som da galera no ferro Ô Mário, certeza, moral E essa é pras novinha, viu, rapaz No chão, 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 chão Novinha vai no chão, no chão, no chão Esse é o rei prostituto, rapaz O som da galera no fundo vai tocar no carnaval O fundo vai tocar no verão, no velho Vai, 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 vai Prepara a novinha, que esse eu fiz pra tu Tá chegando a hora de metralhar bumbum Prepara a novinha, que esse eu fiz pra tu Tá chegando a hora de metralhar bumbum METRALHA BUM Esse é o bem, pro rotito Essa vai trocar no paredão de tsunami, rapaz, mas seu esforço Um alô especial, meu parceiro Robo Fernandes, o Robo da China era, rapaz E os boy do grau, tamo junto Vou preparar a novinha Que é seu fim pra tu Tá chegando a hora de metralhar bão Prepara a novinha Que é sua fim pra tu Tá chegando a hora de metralhar bão Oh, Mário! Cé Deus, Moral! Metralhar bão, metralhar bão, metralhar bão, metralhar bão Meu parceiro, DJ Jonathan Meu parceiro DJ Baxon, meu parceiro DJ Emanuel Estourada cidade, estourada paraíba Meu parceiro DJ Palma, Pantera, cor de rosa faridão As da Alvinha pira rapaz nesse som de bumbum É mais um sucesso, reposte do seu menino Fala cara de bosta, que sonho é esse E ela chega no bairro, já chamando atenção Usando um vidro então, confio que dá tesão Ela convoca a galera, é linda igual cinderera Vou tá fazendo a balada, vou piscar de passarela Vou tirar, tirar, vou tirar o pé do chão Mão na cabecinha, pedindo a bovinha, minha bundinha novinha Quero, 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 quero As que mulher ama no paredão, colar o bumbum no chão Mão na cabecinha, pedindo a bovinha, minha bundinha novinha Quero, 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 quero As que mulher ama no paredão, colar o bumbum no chão E caixa, cab, 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 cab E com a mão no paredão, chão, 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 chão Só ia ouvir a barra, chão, 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 chão Me tira o pé do chão Mas se ela chegar no baile, tô já chamando a atenção Usando o fio dental, corpinho que dá tesão Ela provoca a galera, é linda igual a cinderela Volta a paz sem dar balada, ou pesta de passarela Da onde ela arrasa, sai do chão Mão na cabecinha, pedindo a bovinha, minha bundinha novinha Quero, 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 quero As que mulher ama no paredão, colar o bumbum no chão Chão, 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 chão Mão na cabecinha, pedindo a bovinha, minha bundinha novinha Quero, 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 quero As que mulher ama no paredão, colar o bumbum no chão E tira o pé no chão Com a mão no paredão Novinha vai no chão Ô Mário, Cerveiras, Mural Tá de brincadeira, a pessoa vai postar tudo Hoje o fim de rapariga que chama eu pra medir Eu vou, eu vou jogar pra cima Eu vou, eu vou Chega o fim de semana, eu vou ficar bebo de novo Eu vou, eu vou O negócio é tão bacana, pode me ligar que eu vou Eu vou, eu vou Eu tô parando tudo, só não tem cachanceiro Então é prostituto, rapaz Eu passei no réu, investigado, rapaz Eu estou, rapaz Chega pra cá Eu tô perto do réu, prostituto, réu investigado Réu investigado, réu investigado, réu investigado DJ na hora Eu vou parar de festa, vou sair da zoeira Eu tô deixando essa, com vida bagaceira Já larguei dos amigos e hoje eu tô querendo paz Já desativei as minhas redes sociais Só não digo que eu não bebo mais Hoje um fim de rapariga que chama eu pra medir Eu vou, eu vou Se é prato, uma cachaça, pode me ligar que eu vou Eu vou, eu vou Chega o fim de semana, eu vou ficar bebo de novo Eu vou, eu vou O negócio é tão bacana, pode me chamar que eu vou Eu vou, eu vou Eu tô parando tudo, só não de ser cachaceiro Uau, uau Fala meu parceiro, reprastituto DJ na hora Réu investigado Suíde do perna Amor junto, meu parceiro Olha mais, hein Fala parceiro, reprastituto Vamos estourar esse negócio, menino Uh, uh, uh Quem é prostituto aí, levanta a mão e dá um vitão Aumenta o som do perna Tá tudo preparado, que começa o swing Devagarinho solta o som do meu gravar O medeio solta o som do meu gravar O batalho baixando o swing e o metal tremendo chão Chão Vai Vai Uh, uh 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 Letta a Letta a Você tem um pie Uh, uh Ulta Puta E a galera gostou da pressão Puta 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 Bota que a mulherada gosta Rapaz, cara de bosta imitando rola e bala, rapaz Rola e bala da gira lá na tua cara Bota o som pra tocar no paredão, rapaz Tá tudo preparado que começa o swing Devagarinho solta o som do meu gravão Metalho baixo no swing e o pedal tremendo o chão Bota, 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 bota Toca no paredão, bota, 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 bota E a galera gostou da pressão Bota, 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 bota Pra tocar no paredão, bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota que a mulherada gosta Bota, 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 bota Bota a pressão! Esse é a coreografia do modo, tenta o que vocês quiserem, tá tudo liberado rapaz Esse é o som pra tocar no par legal Ô Mário, CDs, moral